Salmo 1 Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 2 Quem já não viu uma Bíblia em alguma casa ou estabelecimento comercial aberta no livro de Salmos? Creio que todos nós já vimos, e já tivemos a curiosidade de saber o porquê da escolha deste livro. Na verdade, tal costume tornou-se uma espécie de amuleto. Apesar de ser o livro mais comprado no mundo, a Bíblia tem sido também o menos lido. A partir de hoje, vamos descobrir que o livro de Salmos tem muito mais a nos oferecer do que simplesmente sorte, como imaginam alguns. Ao contrário do que muitos pensam, os Salmos não foram escritos apenas por Davi, mas há também outros autores, inclusive autores desconhecidos, como no Salmo de hoje. O salmista inicia falando de uma bem-aventurança, parafraseando Verdadeiramente feliz é todo aquele que não dá ouvidos a maus conselhos, que quando percebe que está diante do perverso, se afasta, e que não se demora no meio daqueles que escarnecem do que seja puro e santo. Então, o salmista descreve o prazer deste bem-aventurado e sobre o que ele pensa e pondera durante todo o dia. A lei do Senhor é a alegria e o haio dos justos. E no devido tempo, surgem os frutos de justiça e tudo quanto ele faz, será bem-sucedido. Mas então, no verso 4, o salmista também descreve o lado contrário. Os ímpios não são assim. O meditar do nosso coração diz muito sobre quem somos e para onde vamos. Sobre o que você tem considerado em teu coração. Qual tem sido o teu meditar? O livro mais lido e admirado na Bíblia, inicia deixando bem claro que há sim diferença entre o justo e o ímpio, entre o obediente e o desobediente, entre o conselho dos ímpios e a lei do Senhor. Esta foi uma das primeiras passagens bíblicas que ensinei meus filhos a recitar e a guardar no coração. Porque se eles entenderem a verdade ali contida, igualmente saberão qual é o caminho em que devem andar. O caminho dos justos. Amados, percebam que o salmo chama de ímpio e de perverso todos os que não têm prazer na palavra do Senhor. Não é preciso cometer atrocidades para ser considerado um perverso diante de Deus. Basta ignorar a sua lei e fazer pouco caso da sua palavra. Ou seja, o justo procura andar na cartilha de Deus e o ímpio não se sujeita à sua vontade. Considere, por exemplo, as leis de um país. A desobediência a essas leis implica em sanções previstas na própria legislação, como aqueles que aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Hebreus capítulo 11, versículo 16. Que a nossa vida aqui testemunhe que somos cidadãos da pátria superior. Não foi sem razão que este livro iniciou com uma clara distinção. De que lado você está? O pecado por si só já faz um tremendo estrago nos separando do nosso Criador. Isaías capítulo 59, versículo 2. Não permita que esta separação seja eterna, mas que a nossa vida seja uma árvore frondosa que dê muito fruto. Leia Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 23. Sendo constantemente regada pela sabedoria e poder da palavra de Deus. E Ele mesmo nos justificará. Vigiemos e oremos. Bom dia, justos do Senhor. Rosana Garcia Barros